Música Posso morrer pelo meu time, se ele perder é dor imenso o crime Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta não agarrar Tentar que não pare de enterrar A chuteira veste o pé descalço, tapete da rival e cê perdi E o bala na bola eu vejo o chão, restaurando a dor é uma partida de futebol O meu também é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo por aqui O centro amante, o mais importante que é emocionante é uma partida de futebol Música Música É uma partida de futebol Música